Delegado Antônio Silvino Teixeira, titular da 67DP Guarimirinho. Esse fato teve início ontem, quinta-feira, na parte da tarde, quando o Cauã ia na garupa de uma motocicleta junto com um amigo e foram fechados por um veículo Fiat Uno. Iniciou-se uma discussão e uma luta corporal de Cauã e o condutor da Fiat Uno, onde o Cauã fraturou um dos dedos da mão. O condutor do carro derrubou a motocicleta do Cauã e o amigo do Cauã quebrou o vidro da Fiat Uno. A partir daí, cada um para seu canto. O Cauã foi ser indicado no hospital de Guarimirinho, com o dedo quebrado. Saindo do hospital, ele foi até a oficina onde a morte dele estava e logo depois chegou o condutor da Fiat Uno, junto com o pai dele e o terceiro elemento, os três armados com barra de ferro e começaram a agredir o Cauã, que fraturou o braço, que está em casa agora aguardando uma vaga para a operação. Os três autores já estão identificados, qualificados e estão sendo intimados agora de tarde para se prestar acompanhamento na segunda-feira da semana que vem.